Oi lindonas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente Muitas meninas pediram lá no Facebook pra gente fazer um vídeo sobre a gente Depois que viram a live, né? É, a gente fez uma live falando sobre nós dois, sobre a nossa vida e tudo mais E muita gente começou a fazer perguntas sobre o nosso relacionamento Então hoje a gente veio escolher a pergunta mais curtida e veio aqui responder pra vocês em vídeo Se você gostar desse vídeo, dê bastante like Porque se esse vídeo tiver bastante like, a gente volta e fala mais sobre a gente Responde as dúvidas de vocês também É isso aí Então hoje a pergunta é da Gislaine Amorim Ela perguntou o seguinte Como se dar tão bem o relacionamento onde moram, trabalham, enfim, 24 horas juntos? Vocês brigam? Bom, a gente briga, gente Não tem como ficar 24 horas por dia juntos sem brigar, né? Mas a gente tem que saber relevar, tentar ter paciência com a pessoa Porque 24 horas por dia não é fácil, né amor? É verdade No começo até a gente brigava bem mais A Júlia, ela trabalhava na minha empresa como vendedora da empresa, né? Tem uma empresa de marketing, né? E ela que vendia os sites da empresa E às vezes ela me chamava pro lado Ah, não dá pra gente trabalhar junto A gente briga, fica de picuinha Essas coisas Como todo casal faz, né? Daí eu tinha uma coisa dentro de mim Falou, não, peraí Claro que vai dar certo E no começo foi fácil? Não, no começo não foi fácil Principalmente nos primeiros anos de casado Se você já é casado ou vai ser Saiba que os primeiros anos de casamento É os anos de adaptação Que geralmente mais tem briga, né? É, o primeiro ano é o pior O pior de todos Porque você tem acostumado na sua casa fazer de um jeito Tem uma cultura, uma tradição na tua casa E você vai morar junto com outra pessoa São coisas totalmente diferentes Qual o jeito certo que vai ser feito na casa de vocês agora, né? É, então A gente briga assim Só que a gente tenta já fazer as pazes Logo em seguida Não ficar dias brigado Igual tem casal que fica dois, três dias sem se falar Por causa de uma briga idiota Uma briga besta Então a gente Às vezes a gente Não é que a gente briga A gente discorda de um assunto Eu penso uma coisa Ele pensa outra Daí a gente não Não discute ali naquele momento Um não concorda com o outro Mas depois a gente sempre tenta achar o meio termo Cada um cede um pouquinho E a gente acaba encontrando uma solução Então é assim que a gente tem que Tem que tentar Manobrar a situação, né? Eu acho que é muito importante também Ter respeito, né? Mesmo na hora de briga Ou na hora que um não concorda com a opinião do outro Tem que ter respeito, né? Eu sei que quanto mais intimidade o casal tem Parece que pior fica, né? Mas eu acho que Para um relacionamento Que dá certo Tem que ter respeito, né? Tem que tomar muito cuidado com o que fala Porque na hora da raiva A gente acaba falando coisas Que a gente não quer Depois a gente se arrepende Então se você falou alguma coisa Que não agradou a outra pessoa Você viu que realmente magoou Saiba reconhecer E vai Pede desculpa Eu tinha muita dificuldade De reconhecer se eu estava errada Até hoje eu tenho, né? Mas assim Eu tento ao máximo Não falar coisas Que magoam a outra pessoa Na hora da briga Eu discuto, tal Falo sobre aquele assunto Mas não Puxar cintos velhos Coisas que aconteceram no passado Ficar jogando na cara da pessoa Então isso tem que ter Muita paciência Muita cautela Tem que ter muito respeito E tomar cuidado com o que fala na hora Então Uma coisa que acontece Geralmente, né? Quando você é namorado Vamos supor Vocês estão Vocês se marcaram Para encontrar Os dois estão Estão felizes, certo? Peraí que eu cansei Se você se canse Tá bem? Então E Quando vocês Brigam Geralmente o canal vai para o seu lado No casamento Não tem dessa Se você está brigando Você vai continuar vendo Aquela pessoa do mesmo jeito Nossa Tá bem mesmo? Então Quando você Quando você brigar Ou você Cara, você tem que botar Na tua cabeça o seguinte O que vai adiantar Você ficar de birra? Às vezes a gente fica Um, dois dias Sem falar com a pessoa Por causa de birra E isso não vai agregar nada No teu relacionamento A gente não fica, né? Não A gente briga Daqueles cinco minutos A gente está de boa de novo Porque sabe que Vai ter que dormir com a pessoa Vai ter que conviver com a pessoa Então não adianta Para que adiar Uma conciliação Se você vai ter que cedo ou tarde Conciliar com a pessoa Então já briga Já briga Porque tem que brigar Já faz as pazes Se você está errada Ou mesmo que você não esteja errada Peça desculpa Para a pessoa Pelo que você falou Tenta entender a pessoa Outra coisa também importante É você se colocar No lugar da pessoa Quando você se coloca No lugar da pessoa Você começa a ter a visão Que ela tem Aí você se sente melhor Você entende melhor A situação, né amor? E às vezes Pelo menos no começo Hoje a gente não faz mais isso Mas às vezes Você fica pegando no pé Do teu namorado Do teu marido Ou, né Por coisas pequenas Coisas bobas E ficam brigando Por qualquer coisa Com o tempo O teu relacionamento Vai desgastar Então Pensa duas vezes Será que vale a pena Brigar por Por uma cueca Que você deixa no chão Uma toalha molhada Uma toalha molhada Não vale, entendeu? Não vale a pena Eu desisti E você vai ver Que ao longo do tempo Vocês vão criar Um relacionamento forte Uma coisa que eu dizia Para a Júlia É o seguinte Por que os homens Gostam ficar Tanto com os amigos? Né? Porque o amigo Teoricamente Não fica pegando No teu pé Não fica te chamando Atenção E o relacionamento Tem que ser um negócio Sadio Às vezes A pessoa Quer ser dona da outra Você tem que fazer É Parece que é a mãe Quer ser a mãe Não é assim Relacionamento Você tem que Você tem que Gostar de estar Da pessoa Do seu lado Então assim Só te dando um exemplo Ela sabe que eu gosto De jogar futebol Se ela ficasse Falando assim Não vai jogar futebol Não vai jogar futebol O que que ia acontecer? Eu poderia até não ir Mas eu ficaria chateado E vice-versa A Júlia gosta de fazer Spinning E gosta de ir na academia Se eu falar assim Não vai na academia Ela também ia ficar chateada Eu acho que Casamento Tem que ser uma liberdade Vigiada Você tem que dar Claro que você tem que Vigiar a pessoa sim Mas tem que dar liberdade Para ela fazer as coisas Que ela gosta Como assim vigiada? Bonitona Você acha que eu não vou vigiar? Eu me vigiai na academia Porque eu me vigiando Não, é moda de dizer Vigiada Sim, sim Cada um tem que ter Sua liberdade Mas não ir para a balada Por exemplo Para o barzinho Aí não dá, né? Sim, sim Mas assim Cada um ter o seu momento De lazer também Que isso é muito importante Tipo, eu gosto de malhar Gosto de fazer aula de spinning Então, ele nunca falou nada Assim, de ir para a academia E tal E ele Da mesma forma Ele gosta de jogar bola Duas vezes na semana E ele vai jogar bola Com os amigos dele E está tudo certo Entendeu? E eu acho que uma coisa Que nem a Julia falou Você tem que pensar muito Na outra pessoa Eu vou jogar bola Termino o futebol E já volto direto para casa Não fico lá Bebendo Enfim Porque eu sei que Em casa está ela Está a Maju E eles precisam de mim Então eu vou lá Me divirto E já volto Porque eu penso nela Agora tem marido Quando um explode O outro tem que se retrair E também no trabalho Tipo, por exemplo Ele está nervoso Com alguma coisa Ele está puto Assim Brigando Bravo Eu pego e fico quieta Por quê? Na hora da raiva Na hora que a pessoa Está com muita raiva Ela pode te dizer coisas Que você não quer ouvir Pode dizer coisas Que te magoou Então sempre na hora Que a pessoa explodiu Você fica na tua Entendeu? Você retrai Porque às vezes Você vai provocar A pessoa Vai querer conversar com ela Discutir sobre aquele assunto Vai causar uma briga Ainda maior Vão se ofender muito mais Capaz até de causar Uma separação nessa hora Nesse momento aí De briga E até você Quando estiver nervoso Ou nervosa Toma cuidado Com as palavras Uma palavra dita Nunca mais volta atrás E ela fere muito mais Do que você pode imaginar Sim, uma palavra Ela fere muito Então tem que tomar Muito cuidado Porque às vezes As pessoas Elas eram para dar certo Mas por causa de uma briga Porque não tiveram paciência Acabam se separando E daí por isso Que hoje tem tantos casamentos Que duram um ano Alguns meses Tem pessoas aí Que são casadas Três, quatro vezes Porque não tem aquela paciência E se você parar Para pensar A próxima pessoa Que você conhecer Você vai ter que começar A conhecer tudo do zero E ela vai ter os mesmos Os mesmos Ou os outros problemas também Nenhuma pessoa perfeita Então você vai Imagina Você vai encontrar Uma outra pessoa Que não vai ser perfeita Então para que Terminar com a pessoa Que você está agora Se você já está um tempo junto Já está tudo bem Tudo certo Se tem alguma coisa Que te incomoda Tenta chegar no meio termo Mas não terminar Sempre as pessoas Sempre as pessoas já pensam Se casar Divorcia Não tem problema A gente leva o casamento Muito sério Como uma coisa Para o resto da vida A gente não cogita A possibilidade de separação Acho que é por isso Que dá tão certo A gente pode brigar Do que for Eu concordar com uma coisa Ele não concordar Mas a gente nunca Fala em separação Porque não é esse o objetivo Eu quero ficar com ele Para o resto da vida Então a gente tira Essa ideia de separação Da nossa fala A gente não fala nisso Por mais que a briga Seja feia A gente não fala É claro que Traição Essas coisas A gente não perdoa Nem ele Nem eu Mas assim Brigas Picuinhas Falar em separação Por causa disso Jamais A gente gosta De falar muito Sobre esse assunto Acho que até por causa disso Que o vídeo está ficando longo Mas acho que Se você gostou desse tema Se você tem mais dúvidas Sobre relacionamento Sobre o casal Deixa o comentário aí Amor Deixa o comentário aí Que quem sabe O seu próximo comentário Vai ser o próximo vídeo E a gente fala mais Sobre o nosso relacionamento Algumas dicas Que a gente aprendeu A gente já está com quase Oito Nove Dez Nós vamos fazer oito anos Oito anos juntos Então a gente Às vezes tem alguma coisinha Que a gente pode compartilhar Que pode somar O relacionamento aí de vocês O James também tem um canal Que eu vou deixar o link Aqui embaixo para vocês Que você fala lá amor Eu falo sobre empreendedorismo Hábitos de pessoa de sucesso Eu falo como você Gerenciar melhor teu dinheiro E muitas outras coisas Então se vocês quiserem Se inscrevam lá no canal dele Tem vários assuntos super legais Tá bom? Então é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau